A manhã do céu, a manhã do dia emocional O dia é um povo, o meu velho é um dia A manhã do céu, a manhã do dia emocional O dia é um povo, o meu velho é um dia Quando circular o matutino Vou provar que o seu menino não é tão levado assim Olha que a gente só trabalha E não é fogo de palha Um pandeiro, um tamborim Amor, não é por aí Você vive a brigar Vivemos da corda bamba Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar Meu novo samba Amor, não é por aí Você vive a brigar Vivemos da corda bamba Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar Meu novo samba Vai ser um samba Que vai dar o que falar Meu samba novo Todo mundo vai cantar e vai gostar E quando fala de amor Uma canção popular Faz muita gente sorrir Faz muita gente chorar Lá vai meu samba Por aí é emocionar Mostrando ao povo Que ele veio pra ficar Lá vai meu samba Por aí é emocionar Mostrando ao povo Que ele veio pra ficar Quando circular O mar contigo Comprovar que o seu menino Não é tão levado assim Olha que a gente só trabalha E não é quanto te falha Um bandeiro e camponinha Amor, não é por aí Você vive a brigar Vivemos da corda bamba Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar Meu novo samba Amor, não é por aí Você vive a brigar Vivemos da corda bamba Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar Meu novo samba 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 Obrigado.